Uma nação em terapia Como a cultura da ajuda está corroendo a autoconfiança Christina Hoffsummer e Sally Serrell Este trabalho não se trata de um audiobook ou narração do livro É uma análise onde faço comentários sobre a obra em que posso fazer ilações, comparações e exemplificações para com a cultura do dia política ou eventos atuais e que não representam necessariamente as opiniões e pontos de vista das autoras Christina Hoffsummer é escritora, filósofa e crítica do movimento feminista É americana e célebre entre o público masculino também por compreender e abordar em sua literatura o lado dos homens no debate cultural acerca dos temas apropriados pelo feminismo tal como exposto nas obras best-sellers Quem Roubou o Feminismo, de 1994 e A Guerra contra os Meninos, lançado no ano 2000 ambos em inglês E esta, portanto, é uma tradução minha do original em inglês mas espero que alguma eventual pequena incorreção que possa haver não comprometa o entendimento da obra no seu todo Enquanto a Sally Serrell, por sua vez, é também escritora e psiquiatra de formação Ela possui vários trabalhos acadêmicos sobre neurociência e é uma voz presente e respeitada nos debates feministas devido suas posições sempre esclarecidas e a encontrar as falácias e narrativas da mídia e do estamento político ideológico E logo de início elas chamam a atenção para uma publicação de cinco psicólogos canadenses em 2000 do qual identificavam no clássico infantil Ursinho Pooh uma série de transtornos psíquicos e de ordem psicológicas Para os autores do artigo O Herói Infantil dos Desenhos Animados que alegrava as criancinhas desde 1926 Ursinho Pooh, na verdade seria uma criatura desajustada e com sérios problemas psicopatológicos déficit de atenção, hiperatividade, transtorno alimentar e até funcionamento cognitivo limítrofe E os amiguinhos de Pooh também não escaparam O coelho tem personalidade narcisista A coruja é emocionalmente perturbada O leitão tem sintomas de ansiedade O burrinho tem autoestima baixa e anedonia E assim, nenhuma das personagens da história infantil foram poupadas O que para Somers e Sally, as autoras denota uma tendência que se tornou quase padrão dentro dos especialistas da mente nas últimas décadas A propensão, ou fetiche, em patologizar e medicalizar crianças saudáveis de modo prematuro e desnecessário Na última década, vou dizer elas Se produziu em massa uma enxurrada de livros e artigos promovendo a ideia de adultos e crianças pessoas aparentemente contentes e bem ajustadas estão por trás disso emocionalmente danificadas E de assim seguiu-se pelos anos seguintes uma espécie de reconfiguração da cultura e vida em sociedade onde os comportamentos das pessoas comuns foram reinterpretados e então rotulados como indicativos de algum desvio ou doença emocional ou psicológica Mary Piffer, consagrada escritora sobre crises infantis descreveu em sua obra best-seller de 1994 que a sociedade americana era uma cultura de envenenamento de meninos O livro dela vendeu mais de um milhão e meio de cópias Na mesma direção, William Pollack renomado psicólogo de Howard escreveu também em 1998 dando ênfase a essa suposta onda de neuroses infantis Ele chegou a afirmar categoricamente que os meninos adolescentes que parecem saudáveis e felizes são na verdade carentes e emocionalmente em desespero E assim, vários especialistas e escritores vinham de toda parte para dizer que as pessoas estavam doentes em suas mentes que não éramos saudáveis ou que precisávamos de terapia e remédios controlados A secretária de Saúde e Recursos Humanos dos Estados Unidos na gestão de Bill Clinton Dana Chalella chegou a afirmar em público que 40% das mulheres americanas estavam severamente deprimidas Susan Fallud, uma veterana feminista da velha guarda campeãs em vendas de livros afirmou no mesmo sentido que os homens é que estariam com graves problemas emocionais Segundo ela, os homens não podiam viver o ideal estoico de masculinidade e assim, perdiam seu senso próprio de ser isto Os homens estariam em verdadeira agonia disse ela em seu livro Traição do Macho Americano de 1999 Mas ninguém teve mais sucesso em convencer o mundo de que os homens e mulheres estariam sob agonia e sofrimento emocional diz as autoras do que Daniel Goleman autor do best-seller Inteligência Emocional Em 1995, ele publicou uma obra em que lançou ao mundo esse conceito de mal-estar emocional em que descreveu as pessoas e sociedade em geral como sob as garras da raiva e desespero crescentes sua obra, artigos e entrevistas davam conta de que ao menos 77% da população adulta estariam em altos graus de sofrimento emocional meninos diminuídos, mulheres desanimadas homens agonizando estão todo mundo desajustados emocionalmente é o que ele alardeava na época pautados nisso, a mídia então dizia que a sociedade estava em queda livre psicológica o que só para resumir significava seres humanos neuróticos autodestrutivos, ansiosos ou tristes e é claro que além de convencer as pessoas de que elas estavam doentes o mesmo alarmismo foi também aproveitado para persuadi-las de que precisavam de fármacos e de cuidados profissionais de saúde mental de tal que para cada problema e diagnóstico um novo antídoto surgia prometendo tirar a pessoa daquele estado de penúria emocional e é óbvio a indústria farmacêutica estava lá para garantir que todos tivessem o máximo de remédios comprimidos e poções mágicas que lhes devolvessem a saúde mental o que nunca ocorreu posto que até hoje a mesma psicologia e psiquiatria e todos os especialistas da mente continuam a bradar seus diagnósticos de que as pessoas estão enfermas mentalmente e os psicotrópicos tarja preta e tarja amarela farão o resgate da saúde dessas pessoas ou seja passam-se os anos mas a ladainha é a mesma junto ao enfoque da inteligência emocional de Goleman então criou-se por iniciativa dos grupos oportunistas dezenas de métodos de superação e cursos de desenvolvimento da tal inteligência emocional e em torno disso mais diagnósticos mais receitas e mais ofertas de produtos remédios chás cremes pulseiras magnéticas palestras muitas e muitas horas de palestras vendidas a 10 vezes sem juros no boleto ou cartão para sanar é claro esse problema da humanidade e tornar os adultos doentes em criaturas mentalmente purificadas as intenções são as melhores claro elas se tornarão depois disso tudo límpidas e bonitinhas tal qual um floquinho de neve só que isso nunca aconteceu mas mesmo assim tudo aquilo foi levado muito a sério e a partir da gestão da inteligência emocional um tipo de curso de autoconhecimento e autodesenvolvimento as pessoas foram sendo incentivadas a olhar para dentro de si a explorar suas sensibilidades e a externar seus pontos vulneráveis e aceitar esse como são como se sentiam como queriam ser e estar no mundo sem o medo da rejeição e da crítica exterior e blá 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 de repente contemplar seus impulsos conversar consigo mesmo dialogar com seu eu autoexpressar-se emocionalmente coisas desse tipo se tornou a modinha das revistas de cultura moda e tv e com isso todo o arsenal de técnicas e iniciativas para se alcançar ou prescrutar a autoconsciência foi então desenvolvido e a sociedade com isso foi ficando cada vez mais e mais emocional o próprio Daniel Goleman defendeu e elogiou um programa de exercícios aplicados por uma rede estadual de escolas em que as crianças eram treinadas a despertar sua inteligência emocional sua autoconsciência ou autoconhecimento foi dito por ele na época que esse programa inovador serviria de modelo para o resto do mundo e para a educação escolar do futuro um modelo concentrado no tecido emocional da vida das crianças e Goleman ainda ensejou que isso seria um tipo de terapia de autoabsorção ou abertura emocional e compartilhamento de sentimentos na prática é as crianças aprenderem a reconhecer não apenas sua força mas também suas vulnerabilidades suas fraquezas a consequência desse tipo de proposta é de fragilizar a criança ao ponto de tirar delas as características inerentes ao seu sexo biológico inclinações naturais que até um tempo atrás manifestavam-se espontaneamente a cada ciclo etário que as crianças iam passando e formando nessas mesmas crianças uma personalidade irreverentemente tímida angustiada e emocionalmente dependentes seja da mãe ou de um terapeuta não importa para elas há de haver sempre uma figura cuidadora dela para cuidar proteger sustentá-la guiá-la através das provações da vida tadinha e Rolf Summer e Sarah analisam ainda que debaixo desse guarda-chuva de cuidados terapêuticos essas crianças em idade escolar até sua adolescência e juventude têm sido ensinadas a protegerem-se sob as asas do Estado que ofertam a elas depois de convencerem que é a elas e a seus pais de que são doentes e precisam de medidas excepcionais de que o governo através da escola lhe guiará nas sendas do sofrimento psíquico e que tudo o que tem de fazer é seguir todas as recomendações e protocolos que lhe for passado e munidos dessa boa intenção para não dizer o oposto as escolas colocaram no banco do réus todas as brincadeiras simples jogos ou tarefas que nessa visão de vulnerabilidade emocional da criança podem em tese provocar algum conflito psicológico ou ansiedade nelas e foi então para a lista de excluídos das brincadeiras escolares a tradicional queimada jogos de esporte que estimulem a competição ou que em formato de vencedores e derrotados como futebol vôlei etc e há até escolas que já proibiram de os professores utilizarem em sala de aula expressões como raio furacão tempestade barata rato cobra segundo essa pedagogia escolar tais palavras induzem a sensibilidade e preconceito e mencioná-las criam sentimentos ruins nas crianças essas escolas criaram inclusive comitês de sensibilidade que fiscalizam o cumprimento dessas medidas e avaliam o grau de sensibilidade das crianças no dia a dia escolar as autoras apontam também como nesses lugares tem sido banido qualquer iniciativa de apontar o certo e o errado de quaisquer comportamentos que as crianças venham a ter dizendo-se que para elas serem saudáveis emocionalmente precisam crescer no ambiente de não julgamento os especialistas em costumes sociais tem dito então que certo e errado bem e mal etc produz um pensamento anacrônico das crianças e geram nelas uma personalidade intolerante mas denota-se de tudo isso que a escola não deve assumir para si a função e finalidade de curar emocionalmente seus alunos ou quem quer que seja a escola não existe para fazer que estudantes se sintam melhor psiquicamente a escola não é lugar de as pessoas buscarem consolo e força emocional ou encorajamento psicológico assim como um osso quebrado não se cura na escola mas no hospital assim uma alma angustiada não vai se sarar numa sala de aula onde se ensina geografia ou matemática há lugares onde essas questões podem e devem ser colocadas como igrejas ou em última instância nos consultórios psicológicos essa ruptura e desrespeito com a ordem e lugar das coisas da percepção das autoras só causa mais e mais traumas e de então elas perguntam de onde vem essa preocupação exacerbada com os sentimentos e sua resposta é de que tem duas raízes principais a filosofia romantizada e emocional do século XVIII de Jean-Jacques Rousseau segundo o qual expressar as emoções é crucial para o desenvolvimento moral e espiritual e também nos movimentos evangélicos do século XIX que passaram a oferecer a seu público terapias espirituais sessões místicas de libertação cultos de cura emocional ou interior tudo o que destaca e dá ênfase a um suposto bem-estar emocional mas ao contrário de promover de fato algum bem-estar só criou nas pessoas maior dependência e necessidade de ficar olhando para si mesmas tentando achar qualquer fato evento ou coisinha mínima que tenha ferido seu pobre coração e mente para nisso justificar seus insucessos na vida mesmo que tenha sido algo qualquer ocorrido na fase intrauterina ou aos dois anos de idade ou três ou quatro enfim qualquer que seja épico ou grau de aborrecimento mesmo uma bronca da mãe quando tinha um ano e meio de idade isso servirá para justificar um bloqueio ou inaptidão na sua vida adulta de agora o que é uma grande bobagem só isso mas que no bojo de premissas da suposta saúde emocional a igreja evangélica soube adotar tais crenças e reverberar isso a potência máxima há inclusive alguns autores que tratam essa questão de forma primorosa e que deixam então a recomendação protestantismo pentecostalismo e neopentecostalismo de Alex Rosales e José Carlos Lima cultos protestantes de Jaime Francisco de Moura show da fé de Antônio Santos e a espiritualidade de consumo e o consumo da espiritualidade de Renato de Lima da Costa mas enfim toda essa panaceia acerca da inteligência emocional significa é que as pessoas devem olhar para dentro de si e achar as emoções negativas dentro delas que estariam obstruindo suas vidas de ser plenamente feliz e essa postura quando chegou aos consultórios ganhou um nome chique e bonitinho de movimento do potencial e junto a outros fatores generalizou para um ideal de autorealização que deveria ser buscado por todo adulto e criança o que correspondeu na prática a fazer com que toda pessoa que sentisse o mínimo de desconforto tristeza ou mais estar psíquico fosse diagnosticado como portadora de alguma doença psicológica ou emocional o normal de acordo a essa confabulação era as pessoas se sentirem felizes o tempo todo o que é ridículo diga-se de passagem além é claro de ter também criado em torno da psicologia dos psicólogos e terapeutas uma imagem de provedores da salvação ou de libertadores da alma humana o que por si só serviu para mexer com o ego de alguns entusiastas dessa disciplina que por sua vez não se oporiam em manter esse status quo gerado por essa situação tem-se então o ponto em que a psicologia ou o próprio senso comum forjou do imaginário coletivo da sociedade o mito de que as crianças são seres frágeis mas sem atentar que foram justamente essas posturas e declinações que popularizou essa crença e fabricou em crianças e adolescentes comportamentos frágeis e delicados em 2001 por exemplo as garotas escoteiras da América um grupo institucionalizado focado no desenvolvimento e preparação de crianças e jovens para a vida social elaborou um novo modelo de conduta ou manual de escoteiros para as meninas se tratava de um kit menos estresse que contava com uma série de exercícios psicológicos que as escoteiras deveriam desenvolver um diário de sentimentos onde deveriam registrar cada vez que se sentissem mal e um sistema de comportamento e palavras a serem aprendidas para eliminar suas emoções negativas e torná-las emocionalmente saudáveis os exercícios psicológicos por sua vez incluíam por exemplo um tipo de respiração focada onde as meninas tinham de visualizar uma paisagem de floresta ou oceano de mar azul ou qualquer outra paisagem calma e serena respirando pausada e profundamente enquanto escutavam ou imaginavam conjuntamente uma música também suave de fundo depois eram estimuladas a descrever suas sensações ao final ganhavam distintivos anti-estresse que as marcavam como seladas contra o estresse o que não adiantou no certo episódio conforme relatam as autoras num desses encontros de acampamento a tropa 459 das escoteiras tinham realizado vários desses processos mas naquele fatídico dia em sandvale califórnia as meninas daquele pelotão tentaram fazer um bolinho de chocolate chamado brownie nos estados unidos mas pra infelicidade da tropa a massa ficou muito oleosa e os bolinhos deram errado o que causou uma onda de estresse e ansiedade nas pobres meninas o que se fez necessário acionar um socorro psicológico de emergência que interviu no condicionamento emocional do grupo e acalmou as meninas ufa que susto por pouco muito pouco uma tragédia não acontece de uma das desbravadoras escoteiras esquecerem que estavam usando um broche anti-estresse e imagine deixar rolar uma lágrima de tristeza dos seus olhinhos sensíveis entre as estruturas do grupo chegou-se a dizer depois que a equanimidade mental das crianças estava em risco devido àquele fato ai ai quanta baboseira e já na escola elementar frank de santa mônica também na califórnia foi enviado aos pais dos alunos um boletim informativo comunicando que a brincadeira de pega-pega tinha sido banida da escola a razão era que a atividade estaria gerando estresse e ansiedade nos alunos devido à dinâmica de que na brincadeira colocava alguém como vítima como inferior demais e que deveria correr atrás dos outros segundo o informativo escolar isso gerava baixa na autoestima dessas crianças em maryland no texas nova york virgínia também tem adotado nas escolas de lá protocolos semelhantes abolindo por exemplo a brincadeira de queimada a escola primária de cambridge chegou a emitir uma nota comunicando a decisão de abolir o jogo justificando que ele cria um ambiente de retaliação e ressentimento e que os educadores que permitissem esse esporte entre os seus alunos seriam sumariamente demitidos a escola de neverville em Illinois também enfatizou sua intenção de criar no espaço escolar um ambiente aconchegante de não competição o presidente da educação física da escola chegou a falar em tornar a escola uma espécie de útero materno e se pensarmos no que isso significa veremos o quão isso é assustador se ela pretende que a escola seja um útero para as crianças isso quer dizer que aquela escola também pretende que essas crianças permaneçam infantis e dependentes indeterminadamente serão elas eternamente crianças os Peter Pan da vida real curioso que Diane West trata e denuncia exatamente o risco desse tipo de políticas educativas ela alerta para os danos do inconsequente infantilização perpétua das crianças e adolescentes que os levam a permanecer infantilizados mesmo depois de adultos e a obra incrível dessa altura está intitulada de A Morte do Adulto e foca na chamada síndrome de Peter Pan tanto mais como mostra Christina Sommer e Sally Serrell esse movimento contra jogos e brincadeiras estressantes como eles dizem foi alastrando-se e ganhando espaço na mídia jornais e indústria cinematográfica e entre muitos professores a Associação Nacional para Esportes e Educação Física dos Estados Unidos uma entidade com 18 mil professores associados manifestou apoio às iniciativas de banimento desses jogos que incluiu além de queimada e pega-pega também a corrida de revezamento e a famosa brincadeira de dança das cadeiras onde várias pessoas rodam em volta de um número reduzido de cadeiras e tentam sentar nelas assim que a música para segundo o órgão essa brincadeira corrói a autoestima das crianças e seu desenvolvimento emocional a nota oficial da entidade falava que psicologicamente é danoso para as crianças sentir que estão sendo eliminadas quando não conseguem sentar nas cadeiras era preciso portanto eliminar todas as formas de competição em favor de um clima de sensibilidade terapêutica um clima de cooperação e estimulante para essas crianças algumas escolas passaram inclusive a chamar de jogos afirmativos aqueles que teriam esse suposto estímulo emocional positivo que inclui uma sessão após cada brincadeira onde as crianças e adolescentes devem sentar-se em círculo e conversar sobre seus sentimentos durante o jogo ou brincadeira essa parte do protocolo tem sido denominado de círculo de amigos e é uma espécie de terapia em grupo em que os alunos compartilham seus medos e apreensões e o quanto sem tiram-se ou não ameaçados emocionalmente pela então brincadeira ou jogo e como já foi mencionado pelas autoras a consequência invariável dessas metodologias educacionais é a formação de jovens sensíveis e vulneráveis que é o tema do capítulo subsequente e elas enfatizam que cedo ou tarde os filhos enfrentarão situações estressantes decepções e ameaças a sua autoestima e o fato é que crianças superprotegidas não estão preparadas para superar suas dificuldades quando estas aparecerem as crianças precisam de brincadeiras competitivas justamente por isso diz as autoras para que aprendam a serem independentes e proativas diante dos desafios que certamente virão como esperar que se torne indivíduos adultos seguros de si capazes se no principal período de sua formação psíquica elas aprenderam a temer e fugir de situações desafiadoras do próprio ponto de vista psicológico como bem disse Antônio Pellegrin professor da Universidade de Minnesota correr pular brincar de lutar perseguir tais jogos promovem uma socialização saudável e pessoas capazes de no futuro solucionar problemas sociais mas o ridículo de banir brincadeiras ameaçadoras do currículo escolar não se limita aos ambientes de escola de espaços editoras governos empresas e entidades privadas de diversos setores a associação americana psicologia só para se ter uma ideia resolveu fiscalizar e proibir que se publicasse pelas editoras que forneciam material didático às escolas qualquer tipo de conteúdo que remetesse a termos como polícia policial morte dor luta segundo a entidade essas expressões fazem os jovens se sentirem chateados e inseguros e o absurdo vai tão além da insanidade que os tais monitores de sensibilidade como foram nomeados os que fiscalizam o grau de estresse dos estudantes e os potenciais perigos a sua autoestima chegaram a proibir e censurar numa das escolas o termo amendoim que constava em alguns dos livros didáticos segundo os fiscais o amendoim não era saudável para todas as pessoas algumas eram até alérgicas e esse fato poderia ferir o sentimento delas oh meu Deus tadinhas e como não poderia deixar de ser toda essa excessiva e insana preocupação com a saúde mental das crianças fez com que autores especialistas da mente passassem a lardear que o grande sofrimento emocional das crianças e adolescentes teria evoluído para causar então abuso de drogas álcool e grave aumento nas taxas de suicídio em 1999 um desses paranoicos da psicologia William Pollack afirmou em seu livro Garotos Reais que o índice de depressão e suicídio entre meninos estava assustadoramente em ascensão em 2002 numa continuidade do livro intitulado dessa vez de As Vozes dos Garotos Reais ele dramatizou ainda mais a coisa dizendo que os meninos estavam vivendo como bote salvo-vidas jogadas no mar afogando-se dolorosamente em depressão solidão e desespero e a receita para salvar essas crianças adivinha era proibir ainda mais jogos e brincadeiras e também literatura ou linguagem que aludissem a perdedores e vencedores ou tivesse algum tipo de competição ou disputa que ficasse essas crianças se sentindo desconfortáveis dentre ainda as recomendações estavam de fornecer a essas crianças eventos de cochilo massagens antes das avaliações escolares para relaxarem e as já tradicionais sessões de terapia em grupo onde cada um falava das vulnerabilidades emotivas que sentiram aquela semana quanto aos eventos de cochilo trata-se de uma autorização para jovens sob estresse se retirarem para um local reservado da escola para darem uma soneca um cochilo básico para relaxar e tirar a atenção e não adianta como argumentam as autoras tentar confrontar essa turma de obcecados pela tragédia com números estudos e estatísticas mostrando por exemplo que em 1988 a taxa de depressão entre estudantes jovens era de 10,6% e em 2003 pelo quinto ano consecutivo tinha caído para cerca de 7,4% uma melhora significativa quanto ao suicídio entre pessoas de 10 a 19 anos a taxa havia caído em 25% em pesquisa de 2004 segundo os centros de controle de doenças americanos contando-se que cerca de 6% desse total tinham doenças mentais graves o que influenciou no acometimento desse triste fato 80% dos jovens pesquisados conforme também a pesquisa estavam absolutamente saudáveis emocional e psicologicamente em 2000 o centro de pesquisa da Universidade de Michigan havia já constatado em pesquisa com 3 mil jovens estudantes que mais de 87% se sentiam felizes e muito felizes o que escancara que todas as alegações dos comitês de sensibilidade sobre os efeitos deletérios e mortais do sofrimento emocional juvenil são falácias e desinformação e nada mais e toda essa cantilena acerca de proteger emocionalmente as crianças só está deformando a elas próprias tudo indica que só vai piorando em 2001 publicações progressistas no New York Times Washington Post Los Angeles Times e Chicago St. Times estampou matérias condenando as tarefas de casa passadas por escolas e professores aos seus alunos segundo a publicação as atividades escolares para casa sobrecarregavam psicologicamente as crianças o que resultava em estresse emocional e para evitar tal tragédia de se querer que crianças façam algumas contas ou respondam algum questionário baseado no texto para interpretação para impedir que essa tortura às crianças seja cometida a Universidade de Stanford publicou um livro a servir de guia a todos os professores infantis e a partir dessa orientação os professores devidamente absorvidos pela mentalidade superprotetora passaram a ser chamados não mais de meramente professores mas de então de educadores terapeutas porque agora eles exerciam a função ou a missão de salvaguardar a vida emocional de seus alunos não era matemática ciência ou biologia o que esses professores tinham de se preocupar em transmitir a seus alunos mas o que tinha de ocupar-se era com o quanto seus alunos se sentiram amados aceitos e afagados em seus coraçõezinhos e se você duvida que essas posições se referem a uma ideologia de raiz marxista segundo sendo aliás inoculada com outras nomenclaturas na mente das crianças reparem no que escreveu a doutora Denise Clark autora da referida publicação da universidade no sistema capitalista escreveu ela no texto dirigido aos pais e professores os alunos aprendem a competir a derrotar os outros isso gera crianças frustradas e insatisfeitas ela conclama então a unirem-se todos para desenvolver uma nova visão do que significa ser bem sucedido na escola e na vida que é claro combatendo o tal capitalismo mas ela também se posiciona contra todo tipo de testes ou provas nas escolas ela considera esses métodos de avaliação tradicional perturbadores para as crianças nas palavras dela mas observe que o tema era método educacional pedagogia escolar e ela inseriu nesses temas clássico rancor marxista contra o capitalismo pauta nessa da visão de mundo senhorita Clark denotando que o ambiente escolar tradicional era uma propagadora do marxismo ela chegou a escrever que as escolas no geral era um lugar infeliz para as crianças geradora de tumulto emocional e comprometedora da integridade emocional das crianças em posse então desse objetivo de eliminar todas as fontes de estresse das crianças os educadores terapeutas trabalham para banir das salas de aula tudo o que cause desconforto aos alunos até mesmo cobrar que elas façam a lição que o professor passou em salas de aula a tese é que se elas se sentirem obrigadas a fazer qualquer coisa terão alguma afetação em suas autoestimas e isso fere por obsequio todos os protocolos de monitoramento da sensibilidade de repente autoestima foi introduzida como palavra da moda nos círculos escolares e todo professor que se preze deve empenhar se para elevar ao máximo autoestima dos seus alunos fazerem se sentirem bem consigo mesmos é a verdadeira e maior meta que um educador terapeuta deve considerar em sua pedagogia escolar mas para Summer e Sally baseadas na publicação de maio de 2003 da sociedade americana de psicologia sentimentos de autoestima não correlacionam se há resultados escolares ou desempenho acadêmico significativamente além disso autoestima e autoconfiança não é um traço exclusivamente positivo tanto heróis de guerra como assaltantes de banco podem igualmente demonstrar uma autoestima elevada autoestima inflada ao contrário do que pontuam esses monitores de sensibilidade inclina a pessoa muito mais a vícios de comportamento narcísico do que algum tipo de elevação moral pessoas auto-centradas desconectadas com a realidade ou mimadas costumam ter grau maior de autoestima do que uma pessoa sem essas perturbações morais pessoas acostumadas a confiar demais em si e que foram demasiadamente alimentadas com injeções de autoestima ficam arrogantes e prepotentes em vez de humildes e solidárias pessoas assim tornam-se tão auto-engrandecidas que não suportam quando algo ou alguém estampa a verdade diante delas e passam então a demonstrar comportamentos hostis extremamente críticos ou paranoicos como se sentindo perseguido injustiçado ou incompreendido e ela passa de portadora de uma autoestima elevada para a vítima perseguida e invejada por todos quem nunca viu isso por aí né a autoestima conclui então as autoras deve vir em resultado de um objetivo realizado de um projeto concretizado que então enche a pessoa de orgulho a autoestima incentivada sem nenhum lastro com nada que aquela pessoa tenha feito não passa de uma bola cheia de vento que apesar de volumosa nada tem ali dentro além de vento e vazio repete frases como eu me amo eu sou linda eu me valorizo etc etc não acrescenta na realidade nenhum ponto na escala de autoestima da pessoa isso é a repetição de um mantra terapêutico em que a pessoa tenta fazer-se entrar em transe hipnótico até autoconvencer-se de que ela é perfeita linda maravilhosa e pensa que sentindo-se assim viverá grandes experiências na vida mas do ponto de vista da psicologia de seu ângulo correto achar-se belo atraente ao gostar da imagem que vê diante do espelho terá pouco impacto quando essa pessoa olhar na carteira e não ver dinheiro suficiente para comprar o arroz e o feijão no supermercado ou quando a fatura do cartão chegar no fim do mês diante disso é provável que as contas não sejam quitadas quando a pessoa repetir no espelho eu me amo eu sou linda na vida prática a pessoa se sentirá bem consigo mesma quando vir suas contas em dia um bom veículo na garagem sua vida próspera o quanto ela precisa e ela poder orgulhar-se de ter construído uma vida como gostaria impressionar as pessoas ou a si mesmo a partir de sua aparência no corpo nas roupas ou na plástica no nariz não significa ser feliz mas ser narcisista e superficial a viver na demanda do corpo e não da vida integralmente o que repetir frases de amor a si mesmo faz é promover uma obsessão pelo transitório é ensinar as pessoas a enaltecer o físico que é passageiro e a ver a si mesmo como centro de interesses fugazes ao invés de ensiná-las a trabalhar para conquistar e desenvolver coisas e valores permanentes e essenciais crianças assim serão alienadas e sem a percepção necessária da realidade poderão pessoas assim serem emocionalmente saudáveis fica a pergunta para quem quiser responder enfim a autoestima para que seja verossímil e autêntica precisa estar vinculada a algo real algo que possa ser tangível e factível a pessoa está se sentindo bem consigo mesma porque determinou uma dieta e conseguiu cumprir daí se sede feliz com o resultado mas pode vê-lo com seus próprios olhos e saber relacionar isso ao esforço que fez sua autoestima está no externo no que vê no espelho mas sua raiz penetra sua mente gera também bem-estar emocional o sentimento de se sentir capaz e potente de alcançar uma meta da mesma forma a pessoa depois de economizar e abrir mão de alguns confortos agora se sente bem consigo mesmo por ter acabado de assinar o contrato do seu tão sonhado imóvel ou então a pessoa se viu premiada com uma boa nota depois de ter tido o mérito de ter estudado com afinco a nota representa a consequência de uma mente determinada e forte e quando ela olha no espelho sente-se feliz consigo sua autoestima também é rastreada dentro e fora de si em algo concreto verídico e não em palavras positivas de autoadulação como eu me amo eu sou especial eu sou linda etc mas como nada é tão ruim que não possa piorar a filosofia educacional aplicada nas escolas modernas está de fato determinada a enfraquecer e fragilizar ao máximo as crianças em idade escolar e no ritmo que vai todas as características de espontaneidade força e iniciativa ficarão nas lembranças de algum vovô saudoso da época em que as mamães ainda diziam aos seus filhinhos seja homem menino cuide da sua irmãzinha não chora homem não chora esse tempo já passou agora a recomendação é vai pra escola meu filho cuidado pra não tocar em nada sujo por causa das bactérias olha a sua alergia e não esqueça o seu caderninho de capa lilás pra escrever todos os seus sentimentos e você amigo loitur imagina que isso é só uma brincadeira ou força de expressão da minha parte pois atente-se então para a instrução de alfabetização adotada pela cidade de nova york segundo como descrevem as autoras foi estabelecido que as crianças devem aprofundar em seus sentimentos mergulhar em seu mundo interior e aprender a contactar suas sensações e anseios emocionais como forma de torná-las mais empáticas e sociáveis e foi então instruído que elas levassem para a escola um caderno ou diário de anotações onde deveriam escrever diariamente seus sentimentos bons e ruins seus momentos felizes e os menos felizes a tese das escolas é que ao entrar em contato com seus anseios mais profundos as crianças aprendem a liberar suas emoções a aceitar as próprias falhas e a conviver com a coletividade sem diminuí-los e nem sentindo-se também diminuído por ter falhado em alguma coisa elas aprendem que todos têm fraquezas e pontos fracos e não há nada do que se envergonhar com isso e tudo isso pois revela que o grande foco da gestão e pedagogia escolar moderna é levar os jovens para dentro de suas próprias emoções é como em analogia conduzir a Alice para dentro da toca do coelho e deixá-la para sempre no mundo mágico e louco por trás do espelho e enquanto investigam suas emoções e trazem à tona seus sentimentos e sensações sobre cada coisa que não importa na vida a vida real vai passando lá fora de seu mundo mágico de oss e quando essa criança acordar verá que ela é grande demais para aquele mundinho ridículo em que nada faz sentido e ela desejará sair dele para o mundo real mas porém já terá perdido contato com a realidade e verá que perdeu tempo demais com abstrações e emocionalismo sem sentido tudo que ela precisava para viver bem não era nada daquilo mas apenas uma profissão uma fonte de renda estável e a cabeça focada nos problemas concretos e reais da vida em vez de investir seu tempo com oficinas de compartilhamento dos sentimentos ou escrevendo sobre suas emoções num caderninho e em tom de protesto então Somers e Sally escrevem que essa exigência de mudar o material escolar para que as crianças encontrem seus sentimentos e estejam bem consigo mesmas é um assassinato psíquico intelectual e cognitivo dar ênfase ao sentimento e a validação do estudante ao invés de fazer a criança ter uma perspectiva abrangente do mundo que o cerca isso esgota a capacidade delas de aprender e mais tarde de ser um ser humano adulto responsável e equilibrado em outras palavras forma indivíduos sensíveis delicados inseguros e incompetentes por consequência a ignorância e confusão mental é o que se deprende disso então afirma Sally Somers que se buscar evitar que crianças adolescentes e jovens tenham contato com coisas negativas como angústia tristeza preocupação com isso se está privando elas de passar pelos processos naturais da vida e que forjarão suas personalidades e provocará maturidade nelas e na melhor das hipóteses desenvolve uma mente dúbia indecisa desprovida de personalidade e de firmeza de caráter ou uma paralisia moral onde as pessoas se sentem sempre em cima do muro quando deveriam decidir opinar e escolher sobre coisas as autoras destacam nesse ponto o exemplo de Hamilton College em Nova York em que o professor de história não conseguiu obter dos alunos um posicionamento acerca das atrocidades que Hitler perpetrou no holocausto os alunos não conseguiram simplesmente decidir se Hitler agiu bem ou mal ou se ele prender e assassinar indivíduos inocentes como judeus ciganos e outros era moralmente certo ou errado bom ou ruim Hitler agiu conforme sua mentalidade só ele sabe se era bom ou ruim disse um aluno de modo inseguro não podemos julgar Hitler pelos padrões de nossa época isso seria autoritário alegou outro aluno igualmente inseguro todos cometemos coisas que os outros julgam errado afirmou um outro aluno tão idiotiosado quanto todos os outros e para as autoras isso revela a falta de convicção quanto a valores básicos sobre certo e errado bem e mal o que a meu ver só indica que as escolas são nada mais que um depósito de corpo sem cérebro esperando apenas que alguém tenha misericórdia os jogue no buraco e entere e nesse caso do Hamilton College havia em sala de aula 20 alunos e nenhum deles foi capaz de tomar posição contra o que o Hitler e o nazismo fizeram todos estavam passivos moralmente acovardados estupidificados e assim se segue seja a escola psicologia moderna pais professores ou os meios de comunicação e entretenimento todos agem consonantes e uníssonos em patrocinar a grande contundente idiotização em massa que ocorre na sociedade atual tanto a parte de dentro das escolas quanto de fora no dia a dia das pessoas ensinar sensibilidade a compartilhar sentimentos a falar de suas vulnerabilidades essas não são lições que podem formar indivíduos preparados para as demandas profissionais para a sobrevivência e a solução dos problemas humanos de saúde de criminalidade violência segurança ou alimentar aprender sobre autoestima emocional não vai ajudar mais tarde a essas crianças e jovens quando se tornarem adultas a levar o pão de cada dia para casa gostar mais de si mesmos não paga a conta no final do mês pergunte à administradora do cartão de crédito ou à concessionária de energia elétrica se elas recebem em lugar do pagamento da fatura uma linda mensagem com corações brilhantes descrito amo a mim mesmo amo o próximo amo o mundo só há um lugar onde essas abstrações servem para alguma coisa na terra do nunca onde todos podem ser crianças para sempre e até o mais perfeito idiota tem garantido seu lugar de fala só alerto que você tome cuidado caso resolva passear por lá você pode não achar mais o caminho por onde voltar ah e se você for mesmo faça um favor humanidade e leve consigo alguns jornalistas políticos e esses professores e pedagogos marxistas acho que eles vieram de lá e não estão mais sabendo por onde retornar nada do que eles produzem serve para coisa alguma mesmo e assim isso é a análise da obra uma nação em terapia como a cultura da ajuda está corroendo a autoconfiança de Christina Hoffs Sommers e Sally Serrell Tchau